Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, sejam bem-vindos a Líder TV e nós vamos então abrir o programa de hoje trazendo notícias envolvendo adolescentes, né? Desta vez, aqui em São Sebastião do Paraíso, adolescentes, mulheres, meninas, jovens foram apreendidas porque elas estavam pichando ali na região do Parque da Lagoinha. O pior de tudo é que os pais tiveram que ir até a delegacia para conversar com o delegado. Veja aí. Segundo a Guarda Civil Municipal, as duas adolescentes de apenas 14 anos foram flagradas dentro do banheiro do Parquinho Municipal, na região da Lagoinha. Com elas, a GCM encontrou um spray de tinta e três isqueiros, sendo um alusivo à canabis sativa, a planta da maconha. Sim, realmente a gente, nesta tarde, nesta segunda-feira, a gente recebeu denúncia na nossa central de comunicação informando a presença de jovens lá no banheiro do posto 03 Lagoinha, onde eles estariam pichando a parte interna dos banheiros. De imediato, a gente empenhou a guarnição que faz os trabalhos de ronda lá no local, que configurou mesmo toda a situação, chegou, pegou a situação em andamento, e que após, assim, verbalização com as jovens que se encontravam no local, elas assumiram a autoria, né, de uma pichação lá no banheiro. Diante do fato aí configurado, a gente tomou as medidas cabíveis, né, fez o contato com a Polícia Militar, onde vai fazer, segue o procedimento, né. E logo em seguida, foi feito contato com os responsáveis das jovens, por se tratar de pessoas menores, né, jovens, né. E aí, daí adiante, encaminhamos para a Polícia Civil, onde foi lavrado o boletim de ocorrência. Bom, e a gente aproveita para deixar claro aí a todos os jovens que, às vezes, saem para a cidade com a intenção de fazer, deixar suas marcas, inscrições, fazer alguns inscritos em locais desse tipo, a gente deixa bem claro, gente. Infelizmente, isso daí é um crime, né, um crime ambiental, que já é configurado aí pelo artigo 65, onde realmente tem que tomar todo esse procedimento. Sendo flagrado a situação, a gente vai fazer a condução dos jovens, né, e tomar todas as medidas cabíveis, tendo em vista aí que nossa administração tem tentado manter esses locais com boa aparência, bem cuidada, para que todos aproveitem o local. Então, realmente, fazer esse tipo de trabalho, apresentar essa alteração no local, a gente tem que realmente atender e tomar todas as medidas cabíveis. Tá aí a informação para vocês, o que é pior, né, gente. Os pais, ainda porque são menores, são adolescentes, os pais ainda tiveram que ir até a delegacia para assinar algum termo de conduta, tomar uma punição, ainda toma dura, né, porque os pais são responsáveis.